E aí pessoal chegando, hoje é em Gado Bravo, Paraíba, mais uma feira livre da nossa região nesta manhã de domingão, 1º de setembro de 2024 E aí meu irmão, tudo bom meu parceiro? Tudo, tudo A gente vai começar por aqui, valeu Cabaqueta, a gente vai começar por aqui Cabaqueta, vamos lá, bom dia, já fez as compras? Tá bom, a gente vai começar por aqui, vamos fazer aquela pesquisa no preço e convidar todos vocês que estão nos assistindo para comparar aí com a sua região, viu? Vou logo falando que por aqui, por aqui o preço é bom pessoal E aí meu irmão, tudo bom? Quanto eu pagaria aqui numa palma dessa? 3 reais, viu pessoal? Agora a palma grande, viu? Olha aqui, vai levar umas duas, umas quatro, meira ajeite o preço, levando as quatro Ajeita, ajeita Sempre tem um chorinho Sempre tem um chorinho, né? Ó, seguindo mais, ó, vamos começar daqui Vamos começar por aqui, ó Depois a gente vai até adiante Vamos embora, vamos tá começando aqui Aqui dá pra ver que tem aquela barraca do bolo Bom dia, tudo bem? Tem um queijinho ainda de coalho? Tem, ainda tem aí galera, tudo bom meus irmãos? Vamos dar uma olhadinha aqui no queijinho aí pessoal Queijo de coalho E tem o de manteiga também, né? Quanto tá o quilo do queijo de coalho? Só vinte e seis reais, e o de manteiga? É daqui mesmo da região? É, gado bravo é tradição no queijo, né? Então aí, e o bolo, tá com atenção, é o de mandioca? É, doze Doze reais, viu pessoal? Só vai ter, os demais já acabou, pessoal, já levaram, né? Brigadão, né? Girando aqui pessoal, a feira começa aqui, segue É a única feira da região aqui, nas proximidades Que é realizada aí nos domingos As demais são todas no sábado Então aqui, já vamos estar seguindo, viu? Gado bravo que fica mais ou menos cinquenta quilômetros De Campina Grande, a gente já tá seguindo aí com a pesquisa no preço Vamos ver o preço da cebola aqui, ó E aí meu irmão, tudo bom? E aí, tudo bom? Quanto tá o quino da batatinha hoje? Cinco E a tomate? Três Três A tomate tá, o preço tá bom, homem E a cebola? Cinco reais Cinco reais, viu pessoal? O preço bom aí, seguindo, ó Ó, aqui funciona o mercado público Daqui a pouquinho a gente vai lá pra ver o preço da carne Mas falando em carne, vamos ver o preço da galinha Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tem hoje boa, aquela galinha fresquinha Galinha matriz boa Essa é a matriz E essa é o frango normal É o galeto, né? Qual é o preço mais acessível? Esse aqui O galeto É Quatorze e a matriz É quinze A diferença é pouca O pessoal leva mais o quê? Frango Brigadão, viu? Então aí pessoal, seguindo mais um pouquinho aqui, ó Continuando, ó Chegando aqui na barraca do Roberto Roberto, frutas e verduras E aí Roberto, tudo bom meu irmão? Rapaz, a gente pode ver o preço aí Porque fala que o preço aqui é retado Vamos lá Quanto tá a batata hoje, Roberto? Tá na promoção agora, né Roberto? Quatro reais Quatro reais E um abacaxi dessa? Duas por cinco E você é palmeirense Duas por cinco aqui, pessoal Abacaxi, ó Aí tem a abacaxeira E aí Anderson, ó É, Anderson que é rubro negro também Tá com tabanão Anderson Três reais Três reais Essa é boa Só quatro contas aqui, pessoal Boa, né? Boa, né? Olha aí Vamos embora, né? Já fez as compras? Já fez as compras, né? Domingo aí faz as compras cedinho, né? Tem que vir cedo, né? Tem que vir cedo, né? É É Obrigadão, é Valeu, valeu, pessoal Ó Aqui a gente seguindo a feira O maior movimento é de umas sete e meia Até umas nove horas O melhor movimento, viu, pessoal? Aí o pessoal chegando aqui, ó Dando mais aquela volta Aqui tem a parte que o pessoal que vende aqueles peixes Aquelas tilapias Vamos ver se ainda tem por aqui, hein, pessoal? Na última vez que passamos tinha Vamos estar chegando aqui, ó Depois a gente continua lá pelo outro lado Tem sim, tem aquela tilapia aí, ó Vamos estar chegando aqui, ó Ô, tilapia boa, hein? E aí, meu irmão? Bom dia, tudo bom? Ainda tem? Ainda tem Tem E aqui já está tudo tratadinho, apeladinho Você vai levar um pilatinho também Para comer assado, guisado Torrado Torrado Aquele pirão é bom demais, né? Você também gosta de um peixinho? Gosta, né? Quanto está o quilo dessa tilapia, meu irmão? É dezoito reais Só dezoito reais aqui, pessoal Essa tilapia aí, ó Seguindo aí Tem aquele camarão Bom dia, tudo bom? Bom dia Aqui você já vende completo, né? O camarão e os verdes e o coentinho, né? Um peixinho sem o coentinho dá certo, não, tá? Quanto está uma bolsinha dessa de camarão? Dez reais, está maior e está menor E vem de onde? Boqueirão? Boqueirão Seguindo mais aqui, ó Ainda tem A tilapinha Peixinho novinho na hora Peixinho novinho na hora aí, ó Tem coisas boas Tem esse maiorzinho um pouquinho O menor tem para todo gosto Para todo gosto É igual a palação de mãe Sem capaz Quanto está o quilo do maiorzinho? Trêsseis Já leva tratadinho? Pronto na hora E o menorzinho? Eu quero um menorzinho é quanto? Três real Três reais E para quem gosta de uma trairinha? Esse é barato de mãe Só dez contas Só dez contas Já leva tratada também, né? Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Um abração, né? Seguindo aqui tem aquele feijãozinho verde aí, ó Não fique parado Não fique parado E venha-se embora Que o preço é bom Aqui é diretamente da roça Aqui é diretamente da roça? É De boqueirão Só produto igual Olha aí, feijão verde Tá quanto hoje? Sete reais Sete reais Batata doce Mamão tem de três, de dois Todo preço Batata doce tá quanto? Quatro reais o piso Quatro reais Bataxeira, três quilos é dez Dessa daí Essa tá boa, viu? Essa é deliciosa É Deliciosa É, papai Mas vamos falar com os freguês aqui Você já comprou dessa aí Já É boa mesmo Olha a qualidade Só desse jeito aí Qualidade e preço baixo Esquece Você falou que o quilo tá quanto? Um quilo é três, de cinquenta Três quilos é dez Três quilos por dez reais Viu, pessoal? Aí, ó E seguindo aí Você comprou aquela macaxeira Tem que levar aquele peixinho Bom dia, bom dia Tudo bom? Ainda tem É E aqui já leva Prontinha É o Paulo também? É E aí de boqueirão também, né? Diretamente de boqueirão Diretamente de boqueirão Olha o camarão aqui, pessoal Quanto é um saquinho desse? Quinze reais Só quinze Só quinze reais E essa tilápia já leva prontinha? Tá quinze Aqui tem dezoito Já leva prontinho Dezoito já leva E já chega em casa Só jogar na panela Pra não dar trabalho A patroa, né? Não dá trabalho Domingão Não pode dar muito trabalho não, né? Pode dar Comvida chegar mais cedo É Valeu, meu irmão Valeu, meu amigo Valeu, meu parceiro Já fez as compras? Vou fazer agora Vai fazer agora Tomate É Banana Barato É E o peixinho aqui, ó Comprei as pés passadas Doce quilos ainda Gostoso Bom no lascar Demais E eu filmei com o pirão de cuscui em casa Pirão de cuscui? É demais É bom Bota o peixe quente Bota o peixe É Cuscui quente Em duas horas Quando tá frio Tem mais uma delícia boa Valeu, meu irmão Obrigado Vamos lá Seguindo na feira livre Vamos simbora andando Mas aquela volta Isso aí, pessoal Pra vocês que trabalham E aí, meus irmãos Tudo bom? Não fique parado Não fique parado E vem simbora aí Segue Então, valeu Aquele abração, né Aí, pra vocês que trabalham Durante a semana E não tem tempo aí De vir na feira Então, fica a opção aí Nos domingos, viu Feira livre Feira boa Arretada Preço bom E muita mercadoria Pra você tá levando aí No preço, viu E aí, meu parceiro Tudo bom? Cadê Cadê aquelas melancia boas Tem mais não Tem um pouquinho aqui Olha aqui, ó Aquelas melancia Bem vermelhinha Essa Tá aí, ó Vermelhinha assim Bom dia, tudo bom? Quanto tá uma Uma banda dessa? Só dez reais Agora essa tá bem vermelhinha Aqui, pessoal Aquela melancia aí, ó A inteira Você faz quanto? Quinze reais É isso Se eu quiser levar uma inteira É só quinze Quanto aqui, ó É só na barraca do? É E a banana tá quanto? Dois reais Barraca do Heraldo Seguindo aqui Aí se você Dê Eu quero comprar Um Um alface naturalzinho Diretamente da roça Sem agrotóxis nenhum, né? Verdade Esse é você Meio que planta Exato E quanto tá um pezinho desse? Uma bocinha dessa É, dois e cinquenta Dois e cinquenta E tem aqui O americano É É o americano Dois e cinquenta também Valeu, brigadão, né? Seguindo aí Vamos tá seguindo aí Meu parceiro Obrigadão, né? Aqui também tem mais uma Barraca do bolo, ó Daquele bolinho Aquele pãozinho de peso É bom demais, né? Tem aquele bolinho Esse é o Aqui tudo cobertinho, pessoal No saquinho Tudo bom? Vale errar um bolinho também, hein? Qual é o mais gostoso aí? Eu gosto desse de mandioca De mandioca Aí tem esse É um molinho É de arroia, de batata Pessoal É o de leite É o molinho, né? Aí tem um mandioca aqui Tem um de trigo Quanto tá o quilo, meu irmão? Dez reais assim, bico Dez reais assim? Dez Ó, pessoal Aqui funciona desse jeito Já tá no saquinho E já tem os três sabores Os sabores aqui, ó Só dez reais É, tudo na higiene aí É desse jeito, hein? Valeu, obrigadão, meu parceiro Vamos tá continuando mais aqui, ó Mais uma Ó, pessoal Essa manguinha aqui Essa manga Essa é a manga Bom dia, tudo bom? Essa é a manga rosa É Quanto tá Quatro por dez Nessa época A manga é um pouquinho mais cara, né? É Ficou Com escassez Fica escassez no mercado Então fica um pouquinho mais caro Aquela uva sem caroço Tá quanto o quilo da uva aqui? Quisze reais Só quinze reais E essas maçãs? Quatro por dez Quatro por dez Cebola tá quanto, meu amigo? Cebolão? Cês reais um quilo Cês reais um quilo Valeu, meu irmão Obrigadão, né? E aí, bolão? Beleza aí? Beleza, meu irmão? E aí, galera? Valeu, turma Gente boa Vamos tá seguindo aqui, ó E aí, Júnior? Tudo bom, meu parceiro? Caba quinto Bom dia aí pra vocês aí Valeu, Júnior Roupa aqui também é barata No preço A partir de dez reais Tem roupa aqui A partir de dez reais As calças dessas Sai a quanto, Júnior? Essa é setenta Essa é setenta Essa é quanto? Setenta e cinco E aquelas camisas bonitas Do Mengão Tem hoje, não? Tem hoje Daqui a pouquinho A gente vem dar aquela olhada aí Vamos tá seguindo aqui, pessoal Valeu, Júnior É o abacaxi aqui, Júnior É o abacaxi aqui, ó Vamos lá Vamos tá chegando aqui Olha aí Essa tá boa aqui, viu, pessoal Quanto é o quilo? Quanto é o quilo? Doze quilos por cinco Dessa batata aqui, pessoal Só dois por cinco E o abacaxi desse daqui É quanto, meu irmão? Dois por cinco Dois por cinco também Tá vendo aí? Fala pra você Que o negócio aqui é diferente Vamos chegar aqui Que aqui tem muita banana E vamos ver se o preço Tá bom também, hein Aqui vende na sacola Daqui a pouco a gente chega aí, ó Quanto é uma sacola dessa de banana? Cadê o rapaz? Cinco reais Cinco reais Mas tem umas vinte palmas aqui dentro, rapaz Quase não posso Por cinco reais, né E aqui é como? Cinco reais Qualquer palma dessa aqui É só um real Aí, vende dentro de bolsona Aí eu também vou levar Uma bolsona dessa Só um real a palma da banana aqui, pessoal E tá boa, hein Vamos tá girando Aqui um pouquinho Só um real Qualquer palma dessa Aí o saquinho Cinco reais, é Mas todo domingo é assim Ou é só hoje que tá na promoção? Só agora, todo domingo Todo domingo A partir daqui pra frente Até o final do ano É a safra da banana Aí aumenta Aumenta No mercado Aí cai também um pouquinho o preço, né É Um real aqui Um real, bora Vamos lá A gente vai chegar aí E aí, tudo bom? E aí, meu irmão Tudo bom? O que é que tem hoje Que chama a atenção na promoção aí? Aqui tem cebola Cebola Cicbola Quanto é um bagotinho desse? Um real, três por cinco Ó, se eu pegar Se eu pegar aqui Cadê? Pega outro pra gente formar cinco Cadê? Olha aí, pessoal Ó Aqui, ó Só vou pagar cinco reais Leva verdura pra todo gosto aí, ó Qualquer mói em cima do bão Qualquer mói aqui é três por cinco Aí tem pimentão Menos o gerimão Menos o gerimão Eu também o gerimão Me dá uns trinta quilos Aí, qualquer mói um desse É três por cinco Na barraca do Danilo Ô, caba quente, hein Valeu, Danilo Valeu, Danilo E aí, meu parceiro Valeu, meu irmão Seguindo mais um pouquinho Pra gente tá encerrando aqui, pessoal Daqui a pouquinho A gente vai no mercado público Pra conferir o preço da carne Vamos tá chegando aqui Mais um carro da banana aqui, ó Dá pra ver que tem muita Muita banana E o preço é bom, né Banana hoje é quanto? É um real Qualquer uma aqui é um real Aí, pessoal Qualquer palma aí é um E o sacalão é quanto? É três reais Mais aqui esse sacalão, pessoal Três reais, papão Quanto? Três reais Mas a banana tá boa? Tá boa Tá boa, olha aí, ó Aí eu tenho que levar Pelo menos uns dois sacos Pra casa, viu Quer dizer que aqui Qualquer palma dessa É só um real, é Dá pra tirar umas palmas boas aí? Não Escolhendo a gente Tá boa, tá boa E um real aí tá bom, né Só um real aqui a banana, né, pessoal Fica boa Já tão provando a ver assim, é É boa E aí, meu irmão Valeu, meu parceiro Ó O pessoal aqui já tá Acabou Acabou já Dá uma docinha aí, meu amigo A primeira de duas Boa, tá a casca Boa, tá a casca Valeu, meu irmão Obrigadão, hein Valeu Então aí, pessoal A turma aqui é gente boa Animada, hein Feira cheia aí, ó Pessoal, nesse momento Vamos entrar no mercado público E vamos conferir o preço da carne Aquele boinho, aquele porco Se tem aquele bodinho também Vamos lá Que a gente já encontra aquele porquinho Bom dia, bom dia Domingão é vida e churrasco, né E churrasco tem que ter aquele porquinho Aí aqui tem aquela costelinha Olha aí, aquela costelinha bem boinha Não tem muito torcinho Só carne Olha aqui, carne boa, viu Quanto é o quinto da costelão? 15 reais E o colchão? 15 reais por mês Quer dizer que aqui dá pra escolher É 15 reais Colchão, costela Olha aí, pessoal Aquela costelinha assada na brasa É bom demais, viu É, rapaz Vamos estar chegando aqui, ó Girando Valeu, meu irmão Obrigadão Aí você vê assim Eu quero um boinho Também tem A gente vai estar chegando por aqui Mais, ó Aqui também tem aquele porquinho Olha aí, pessoal Aquele porquinho bom, hein Só carne, hein, pessoal Ah, esse assado na brasa É bom demais, hein Girando aqui Aí você vê Eu quero um boinho Bom dia, bom dia Já vai levando uma pesada boa Ah, você tá aí vendendo Hoje tá bom o preço? Mais ou menos Mais ou menos 20 reais já dá pra levar 20 reais, 23 23 Capote tá quanto, quinto? Dá pode 20 reais 20 reais Isso aí, aí, aí Bom, viu, pessoal Esse daqui é o Alcata Alcata Quanto é o quinto, meu amigo? Dá 23 23 É a carne mais especial, né Molinha, não é muito duro Bom de comer Assada, guisada Valeu, um abração E o fígado tá quanto quilo? 17 reais 17 reais Valeu, meu irmão Obrigadão Seguindo aqui um pouquinho, ó E aí, caba quinto Ah, tu já fez a feira Agora vai tomar aquele cafezinho, né Valeu, viu Ó, vamos tá seguindo aqui Com a pesquisa do preço Aqui tem aquele boinho O rapaz tá cortando agora E aí, meu irmão Tudo bom, ó Beleza Essa é o Alcata Tá quanto quilo? 22 reais Agora aí é carne boa, né Especial, molinha Olha Boi bom Deu quantos quilos? 330 330 Uma costelinha Dá pra levar quanto? A 20 A 20 Aí, o preci bom, hein, pessoal Eu confesso que eu gosto Dessa carne aqui, ó Essa é do peito O quinto também é 20 É 20 20 reais aqui, ó Carne boa Valeu, meu irmão Obrigadão, né Seguindo aqui, ó Mercado Público Valeu, meu irmão Mercado Público De Gado Bravo Aí aqui tem aquelas tripinhas Olha Aquelas tripinhas aqui, pessoal Essa é a de porco Vamos ver Quanto tá o quilo? Sabe, não É o rapaz que tá vendendo Meu amigo, quanto tá o quilo da tripinha? É 14 reais 14 reais Aí assadinha é bom demais, viu E aí, caba quente Vamos tá seguindo aqui, ó Olha o coroa aí Da lancha Ah, é o coroa da lancha É ele que paga as contas Aí tá certo Bom dia, tudo bom? Tem aquele cafezinho Aqui sai também um salapatelzinho, não Exatamente Sai com cuscui Não É com macaxeira É com macaxeira Melhor ainda E quanto tá um pratinho? 10 reais Só 10 reais Então, você não tomou café em casa? Vem se embora aqui Com a barraca da Da Edith Obrigado, Edith Ó, você não tomou café em casa? Você toma aqui, viu? Já terminou Só terminou no back Esse era bode Então, quem quiser comprar bode 27 Tem que chegar cedo, né? Até umas 9 horas tem Agora, o preço tá bom Só 27 reais Mas todo domingo tem Então aí, pessoal Você que tá nos assistindo CD Eu quero comer um bodinho Vem pegar do meu lado Aqui dá o quê? Dá uns 3 quilos ainda? Tem mais Tem mais Só 27 reais Valeu, meu parceiro Obrigadão, né? Ah, pra gente tá encerrando aqui Dando mais aquela passadinha Aqui também tinha aquele poiquinho Já terminou, né, meu amigo? Também Quase terminando, né? Quase terminando, né? Quase terminando aí, ó Começou agora Começou agora Tá lá quanto a costelinha do poiquinho? 15 15 reais E o boi? Boi ali é 22 22 reais Valeu, meu irmão Obrigadão, ué Também já terminou, né? Quase terminando, né? Domingo, o pessoal vem pra feira mais cedo, né? Poiquinho bom Quanto tava o quilo? Só 15 conto Só 15 conto Valeu, meu irmão Obrigadão, ué E o senhor já terminou também? Não Tem um restinho ainda, né? Ah, é seu também, né? Ó, aqui no mercado Além de você comprar aquela carninha Tem aquele feijãozinho E aquela farinha, né? Tem, vamos lá Quanto tá o quilo desse feijão aqui? Esse é o Macaça, né? O Macaça, esse é 8 reais E a favinha? Pra mim tá 18 reais aqui E o feijão preto? Feijão preto, 8 reais 8 reais E aquela farinha beijeira tem aqui? Tem Tem, olha aí, ó Aquela farinha Arroz de saca, tá quanto o quilo? 6 reais Dizem que é gostoso, né? É bom demais É bom demais, né? Só pra comer com leitinho É bom demais, é? Então, aí, ó Você, além de você comprar aquela carne Você compra aquele feijão Faz a feira com tudo, né? Isso Vamos lá Vamos lá O milhinho é quanto? 2 reais 2 reais Aí tem aquela bolachinha seca também Bom demais, né? Todo domingo, né? Feijão preto, 8 8 Esse é cozinhador? É novinho Novinho, novinho, novinho Filé? É filé Você faz a feira completa Valeu, meu irmão Obrigado aí, meu parceiro Ó, continuando aqui pra gente Tá já, daqui a pouquinho Tá encerrando aqui também É mais uma barraca Olha aquela fava aqui Como tá boa, hein? Fava lavandeira, hein? Tá quanto o quilo, meu amigo? Só 20 reais A fava lavandeira aqui, ó Só 20 conto, hein? Valeu, meu irmão Obrigadão, hein? A gente quer Então é isso daí, pessoal A gente vai ficando por aqui Agradecendo a todos vocês Que nos assistem A galera aí De gado bravo Sempre curtindo E aí, meu irmão Tudo bom, meu parceiro? Valeu Mas tá até Sempre acompanhando o nosso trabalho Pessoal aqui de gado bravo Brasilzão, hein? Então a gente agradece A todos vocês Que nos assistem É por aí Tem curso por aí Segue, hein? É o polo do canal Não fique parado Olha como é que tá, pessoal A feira aqui, ó Viu? Movimentada Muita gente E aquele preço Boa, retalha Então vem se bora aí Manhãzinha de domingão Você tá aí Sem fazer nada Vem pra uma feira Livre, boa Então vem se bora, né? Gado bravo Valeu, meu irmão Então curta e segue Vamos junto